Parceiros moradores do conjunto Valadares, bairro Santa Maria, fizeram contato com a gente, com a nossa produção, para informar sobre vazamento de água que começou na madrugada de hoje, na rua B de Bola, 18. O relato enviado pela Rosimeire. Fala, Rosimeire. Bom dia, aqui é do Valadares. O cano estourou aqui em cima, nessa madrugada. E a água já vai lá embaixo. Por favor, mande o carro da Débora para vir consertar. Lá embaixo já está interditado. Estourou um cano, semana passada. Lá embaixo na avenida? Lá embaixo, ali embaixo, domingo eles vieram para ajeitar e desistiram, foram embora. Eles interditaram a rua, a rua está fechada e também o cano está quebrado lá. E hoje veio aparecer esse vazamento aqui. Então eu peço, caridade, que mandem a Débora vir aqui em rua B, 18, nos Valadares. Aí, aí, aí cada um tem a sua opinião. Admiro, respeito e defendo a sua opinião com relação a Débora. Você que sabe, você acha que é bom, é bom, beleza. Ou não pode, ou se privatiza ou não, mas vê o serviço. A qualidade do serviço aí não tem questionamento. Aí já não é opinião, aí é constatação do fato, gente. O fato concreto, o fato em si. Mas enfim, cada um, cada um está tudo bem. Mas enfim, cada um está tudo bem.